Ah, muito sucesso para o Guilherme. Bom, antes de encerrar o N1 de hoje, eu preciso dizer que os três últimos meses foram incríveis na sua companhia. Eu quero agradecer o seu carinho, eu senti o seu abraço daqui. E agora a nossa conversa será ainda mais olho no olho. Vai ser bem de pertinho porque eu estarei nas ruas ouvindo você, na sua casa. Vivendo os problemas, mediando soluções, nós vamos seguir juntos. Eu preciso agradecer também, eu peço licença para você, a toda a equipe muito competente que me acompanhou durante esse período aqui. Equipe do N1 muito acolhedora. Do lado de cá, vocês ficarão aqui no estúdio em ótima companhia com um querido que vocês conhecem muito bem. Estamos de volta! Que está de volta! Maristela Nis, deixa eu te dar esse abraço que eu sei que os pernambucanos querem te dar esse abraço. Te dizer que eu já sou seu fã, assim como todo mundo de casa, seu trabalho é incrível, parabéns. Estou feliz também de estar aqui. Maristela está emocionada, vou ficar emocionado também. Fui, estudei, aprendi, voltei. Eu acho que dessa experiência, fica a gente pensar que a felicidade, ela não depende somente de tempo. Depende do momento, depende das oportunidades que Deus nos dá e isso diz respeito também à forma como a gente vai usar essas oportunidades. Experimentar, se arriscar e aí a gente vai estar cada vez mais próximo da felicidade. E que bom estar aqui perto de você, dizer para você que está em casa, que está assistindo a gente, que a partir de amanhã eu vou estar aqui no estúdio. Maristela vai estar com a gente na reportagem do NE1, trazendo como a gente faz, a cobrança, mostrando os fatos e estando mais perto de você. Continuo colada junto com vocês aqui no NE1, nos outros telejornais da casa também. Pertinho, como eu disse, pertinho de Pedro Lins também, que voltou agora aqui para o NE1. E olha gente, muito sucesso nessa retomada, um sucesso e um carinho também dos pernambucanos. Todos têm por você e que bom sentir também esse carinho durante todo esse tempo aqui com a sua companhia aí do outro lado. Foi especial demais. Obrigado, Maristela. Amanhã a gente espera por você, tá? O NE1 está terminando agora, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora. Amanhã, Maristela Nis, Pedro Lins, aqui no NE1, 15 para o meio-dia. E vem Sabrina Rocha, né? Que está chegando das férias agora, acabou a bolezinha para ela, está chegando aí no Globo Esporte. Fique agora com o Globo Esporte. Tchau, gente. Tchau, gente.